Hogwarts Legacy adiado para 2022. Steam tem mais usuários ativos mensalmente do que o Xbox e PlayStation. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E gostou? Foi útil para você? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. O Salva Warner Bros. Games anunciou o adiamento de Hogwarts Legacy para 2022. Após a Sony ter revelado que Pragmata da Capcom foi adiado de 2022 para 2023 e de Outriders ter sido adiado de fevereiro para abril, temos agora mais um jogo de alto perfil recebendo adiamento e na sua mensagem a editora explica que precisa de mais tempo. Abre aspas. Gostaríamos de agradecer a todos os fãs em todo o mundo pela incrível reação ao anúncio de Hogwarts Legacy da nossa linha Portkey Games. Criar a melhor experiência possível para todos os fãs de jogos e do mundo da feitiçaria é fundamental para nós, por isso vamos dar ao jogo o tempo que ele precisa. Fecha aspas. Galera, Hogwarts Legacy fica assim agendado para 2022 e apesar de ter sido revelado somente em setembro de 2020, desde outubro de 2018, que corre rumores e imagens desse Action RPG no mundo de Harry Potter. Hogwarts Legacy está sendo desenvolvido pela Valance Software, que anteriormente trabalhou no Disney Infinity. Pessoal, entre outras notícias, a Valve publicou seu resumo manual de dados de uso do Steam e o relatório revela algumas informações interessantes sobre como o serviço se compara às plataformas PlayStation e Xbox. Os dados de 2020 do Steam mostram que a plataforma de jogos para PC saiu no topo em comparação com o PlayStation Network e Xbox Live, quando se trata de usuários ativos mensais. De acordo com o Steam, o hub de jogadores para PC ultrapassou 120 milhões de jogadores ativos por mês, superando a PlayStation, que é 102 milhões de usuários ativos mensais, e o Xbox Live, que é 90 milhões de usuários ativos mensais em termos de uso. Galera, recentemente vimos o Steam quebrar seu próprio recorde no que diz respeito ao número de jogadores simultâneos online, com o serviço registrando mais de 25 milhões de usuários simultâneos em 2 de janeiro. O Steam atribui pelo menos parte do aumento do engajamento de usuário à pandemia em curso. Pessoas sendo forçadas a ficar em casa e se isolar significa melhor engajamento para a plataforma em geral, ao que parece, abre aspas, embora o Steam já apresentasse um crescimento significativo em 2020 antes dos bloqueios da pandemia, o tempo de jogo de videogame disparou quando as pessoas começaram a ficar em casa, aumentando drasticamente o número de clientes comprando e jogando, e esperançosamente trazendo um pouco de alegria para contrabalançar alguma das loucuras que foi o ano de 2020. Isso levou a novos picos para usuários ativos mensais, 120,4 milhões, usuários ativos diários, 62,6 milhões, pico de usuários simultâneos, 24,8 milhões, compradores pela primeira vez, 2,6 milhões por mês, horas de reprodução, 31,3 bilhões de horas, e o número de jogos comprados aumentou de 21,4% em relação a 2019, fecha aspas, diz o relatório. Pessoal, parece que o futuro também terá um engajamento para a plataforma. O Steam planeja melhorar as funções de vendas e descoberto, bem como repensar como as recompensas de usuário funcionam no serviço também. Aparentemente, também há atualizações de experiências de usuários em andamento que irão eliminar as arestas que a maioria dos usuários encontra e que deve desaparecer nos próximos meses. E comente, deixe sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.